Oi, seja bem-vindo a este Sobre a Rocha. Nosso texto de hoje está em Salmos, capítulo 6, versos 4 e 5. Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por Tua graça, pois na morte não há recordação de Ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Os mortos nada sabem, nada fazem. Louvores e petições devem ser feitos em vida. Hoje é o presente que Deus nos dá. Não sabemos o que será no dia de amanhã. Por isso, tudo o que tivermos que decidir, que façamos hoje. Deus sabe o que é melhor para os Seus filhinhos. Então, entregue os Seus anseios, a Sua agenda, aos cuidados do nosso Deus de amor. Vamos orar? Ó Deus onisciente, tudo está em Tuas mãos, Senhor. O Senhor é o doador da vida. E hoje nós queremos louvar a Ti por tudo que Tu és, pela Tua providência em nós. Senhor Deus, administra os nossos dias para que sejam de reverência e obediência a Ti. E que possamos sempre ter um cântico de louvor em vida. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.